Por unanimidade, na noite da última quarta-feira, os deputados estaduais derrubaram o veto parcial do governo ao projeto de lei do deputado estadual Eduardo Botelho, que estabelece conceitos para uma nova atividade econômica às famílias de pequenos produtores rurais. O artigo vetado é o quarto, que especifica as características das unidades produtivas. Agora, com a derrubada do veto, considera-se a agricultura familiar para o desenvolvimento do turismo rural, as unidades produtivas que possuem seguintes características. Possuir até 240 hectares de área, que desenvolvam atividades agropecuárias de subsistência. E os produtores sejam os administradores diretos da propriedade. Publicada no ano passado, a Lei nº 10.612, que cria o turismo rural na agricultura familiar, pretende valorizar e compartilhar o modo de vida, o patrimônio cultural e natural dos pequenos produtores em suas propriedades. Conforme explica o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, ao comentar a derrubada do veto parcial. Isso é importante. Existem muitos pequenos produtores que podem se organizar, podem criar uma rota turística, de gastronomia e também de visitações à área rural. Então, isso é importante. A derrubada desse veto, eu acho que foi justa, porque a agricultura familiar carece cada dia mais de apoio, de investimento e de novas formas de sobreviver.